A vida de um astro em ascensão do futebol americano. Ele tinha acabado de assinar um contrato que beirava ali 40 milhões de dólares em um dos times mais populares dos Estados Unidos. Mas que acabou chegando ao fundo do poço depois de ser condenado por homicídio, tendo um fim trágico. Eu sou o Marcelo e hoje você vai conhecer a história de Aaron Hernandez, uma ex-estrela do NFL que eu acho que não soube aproveitar muito bem a fama que ele tinha e optou por um caminho bem errado. Vocês vão entender. Fica comigo, depois a vinheta eu te conto. De um menino pobre contando com a ajuda de amigos para sobreviver para o estrelato no esporte. É uma história bem comum de muitos atletas, né? Seja nos Estados Unidos, no Brasil ou em diversos países pelo mundo. Só que essa, diferente das outras, ela tem um final trágico. Aaron Hernandez. Ele nasceu em Bristol, Connecticut, em novembro de 1989. Ele era filho de Denis Hernandez, um ex-atleta condecorado da Universidade de Connecticut, e acabou perdendo o seu pai aos 16 anos. Depois desse triste fato, segundo a própria mãe dele, ele começou a mudar. Segundo ela, Aaron começou a ficar muito mais rebelde, a ter muito mais raiva das coisas. Bom, o seu lado obscuro nessa época começou a aparecer. Mas desde novo, o Aaron, ele se destacava muito nos esportes. Ele praticava tudo quanto é esporte que você pode imaginar. É claro que a sua paixão, no qual ele se destacava mais, era o futebol americano. Seu pai tinha sido um grande jogador e era um de seus maiores incentivadores. E justamente após a morte de seu pai, o Aaron recebeu uma bolsa de estudos na Universidade da Flórida. Lá nos Estados Unidos tem muito isso, né? Se você é um atleta, se você é um atleta bom, você recebe bolsa de estudo, né? Em universidade, né? Tem times de universidade, isso é bem comum lá. Tem o próprio exemplo, acho que o Will Smith, né? Que jogou basquete bem lá e aí ganhou a... Ganhou bolsa, né? Ganhou bolsa de mesmo bagulho. É, mano. Uma parada assim. É esquisito. Se você é bom no... Tá, mas eu tô falando do Maluco no Pedaço, né? Tô falando do... Ah, do Will... O Will do Maluco no Pedaço, da historinha lá. Não é? Que ele jogava basquete lá, todo mundo... Fala fácil, pega a bola, passa pro Will. Acho que ele tinha ganhado um bagulho assim também. Ah, verdade. Acho que ele ganhava nota boa. Verdade. Os caras do time lá eram horríveis, né, mano? Ele tinha vindo da quebrada, era o que mais jogava, é verdade. Lembrei. Com 17 anos, ele rapidamente se destacou no time de futebol americano do Gators. Ele tinha muita força física, técnica e também era muito competitivo, apesar da pouca idade. Bom, mas junto com essa... Com esse começo de estrelato, com esse começo de ascensão do Aaron, ele também começou a ter alguns problemas, né? E veio daí, então, o seu primeiro problema com a justiça. Em 2007, o camisa 81 do Gators acabou se envolvendo em uma briga de bar. Pouco tempo depois, ele foi interrogado pela polícia a respeito de um incidente com armas de fogo que deixou duas pessoas baleadas. Mas, por falta de provas, ele saiu ileso sem problema nenhum. Na sua segunda temporada do futebol americano universitário, ele chegou a ser suspenso por violar a política de substâncias ilícitas e também por ser flagrado usando ali o cigarrinho do Monarque. Isso é maconha! Porém, naquele mesmo ano, ele conquistou o título nacional universitário ao lado de futuras estrelas do NFL, como, por exemplo, o Tim Thibault, o Mike Ponce, o Carlos Dunlep e o Percy Herb. Você manja com esses caras aí? Não manjo, quem manja de NFL aí deve manjar. A carreira no NFL. Hernandes, depois do seu sucesso universitário, ele pulou o último ano de universidade para ir direto ao draft da NFL em 2010. O draft, para quem não sabe, é um recrutamento de novos talentos pelas franquias, sendo a principal porta de entrada para a liga profissional. Hernandes, ele era visto pela maioria dos especialistas como o melhor jogador da sua posição naquele ano. Porém, os seus problemas extra-campo, né, ele sempre arrumava confusão ali, acabavam fazendo com que muitos times evitassem escolher ele. E ele acabou sendo, então, draftado apenas na quarta rodada, e foi na centésima décima terceira posição. O time que acabou escolhendo o Hernandes foi o New England Patriots, que, na época, era o atual campeão da NFL. Bom, então, aos 20 anos, Hernandes se tornava o jogador mais jovem no elenco de qualquer time daquela temporada. Em campo, ele acabou recompensando o risco assumido pelo time, e o seu desempenho lhe rendeu um grande contrato dois anos depois dele entrar na liga. Esse vínculo tinha duração de cinco anos, e o valor estimado era ali, na faixa dos 40 milhões de dólares. Ao longo das três temporadas que ele disputou, foram ali 1.956 jardas, em 38 partidas e 18 touchdowns. Um Neymar do... Não, o cara é bom, mano. Um Neymar do futebol americano. O cara é bom, mano. Além de um vice-campeonato no Super Bowl em 2012, e da Conferência Americana em 2013. E, é claro, também uma dupla com camisa 87. Rob... Puta, que nome, velho. Gronskowski. Gronskowski, que até hoje é uma estrela na liga. Os crimes. Pouco tempo depois de Hernandes renovar o seu contrato com o Patriots, ele começou um caminho sem volta, o que acabou culminando em sua prisão e num final avassalador. Em 2012, o astro do futebol americano acabou se envolvendo em um caso de duplo homicídio, na saída de uma boate em Boston. O jogador já era suspeito de ter matado duas pessoas e ainda baleado o amigo, Alexander Bradley. E a suspeita era de que ele tinha baleado esse amigo para que ele não contasse as autoridades. Anos depois, Hernandes acabou sendo inocentado por falta de provas. E o que acabou colocando o Hernandes na cadeia foi outro caso. Odin Lloyd, ele era um jogador também de futebol americano e ele namorava a Shania Jenks. A Shania Jenks, ela era a irmã mais nova da noiva, da namorada de Hernandes, que era a Shiana Jenks. Então esse cara aí era meio que um cunhado dele, é isso? Porque esse cara namorava a irmã da mulher dele, entendeu? Hum, entendi. É, basicamente. Bom, eles viraram amigos, então eles iam para festas juntos, faziam as loucuras juntos, usavam as drogas juntos também, essas coisas. Então, no dia 17 de junho de 2013, o Odin Lloyd foi baleado e morto perto ali de um parque industrial que ficava próximo da residência de Hernandes. O jogador, Hernandes, junto com outros dois amigos, foram os únicos suspeitos do crime, depois de uma rápida investigação da polícia. Bom, com a ajuda de amigos de infância, o Hernandes, então, teria colocado o Lloyd dentro do carro e levado direto para essa fábrica. E lá ele teria, então, matado o Lloyd e destruído provas. Como, por exemplo, algumas coisas suspeitas, né? O Hernandes, ele contratou um serviço de limpeza pesada no dia do crime, além dele ter destruído o seu celular e as câmeras da sua casa. Então, é bem suspeito, né? É, então. Bem suspeito. O cara não quis deixar prova nenhuma, mas fez maior prova contra ele. É. Bom, a arma do crime nunca foi encontrada, mas o Hernandes, ele foi sentenciado, né? Ele foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua sem fiança. Mano, lá não tem moleza não, né, velho? Vacilou lá, já era, mano. Bom, começava ali, então, um verdadeiro pesadelo na vida do atleta. Já logo de cara, o Patriots, né, o time do Hernandes, resolveu reincindir o contrato com ele, o que era óbvio, né, que iria acontecer, logo depois que a sua prisão se tornou efetiva. A razão do assassinato e o fim trágico de Hernandes. Em abril de 2017, quase quatro anos depois de ser preso, e cinco dias depois de ter sido declarado inocente, naquele primeiro caso lá, lembra? Do duplo homicídio na frente da boate lá? Os oficiais que trabalhavam na prisão de segurança máxima lá de Massachusetts, é difícil falar, Massachusetts, eles encontraram o Hernandes morto. Ele tinha se matado. Tinha encontrado ele pendurado ali, com lençóis, hum, se matou. Bom, já não dava mais tempo de salvar a vida de Hernandes, né, um ex-atleta brilhante, mas que infelizmente ele abreviou toda a sua grande carreira por causa de escolhas erradas. Mas agora você deve estar se perguntando, mas beleza, então, por que ele teria matado o amigo? Bom, o suicídio de Hernandes acabou por abrir um caminho, né, de uma série de investigações e grandes revelações também por parte de sua família. Que mais de sete anos depois do escândalo ter acontecido, eles deixam a entender que o caso do jogador não foi um simples episódio de assassinato. A mãe e o irmão de Aaron Hernandes, assim como o próprio advogado que representou o jogador, revelaram que o jogador assumiu a própria homossexualidade já na prisão, e que isso, de certa forma, seria o motivo que tinha levado ele a matar Odin Lloyd. Lloyd teria descoberto que Hernandes era homossexual e, supostamente, estaria chantageando o amigo. E é claro, Hernandes com medo e apavorado da possibilidade, né, de ter esse seu lado da vida pessoal exposto, ele decidiu por acabar com Lloyd. E as filmagens do documentário na Netflix intitulado The Killer Inside, Inside the Mind of the Aaron Hernandes, é a mente do assassino em português, procura lá na Netflix. Inúmeras questões sobre a sua sexualidade foram levantadas. E um ex-amigo do Hernandes, né, um colega dele na época de faculdade, o nome desse cara é Denis Sansochi, ele disse no documentário que ele teve uma relação homossexual secreta com o Hernandes ali em torno da sétima série, a décima primeira série. O companheiro de equipe afirmou que o Hernandes teve muitos parceiros sexuais durante esse período. E o Hernandes, mano, ele já tinha um filhinho já com essa mulher dele, sabe? Ele tinha uma bebezinha. E também foi descoberto depois que Aaron teria sido molestado também quando ele era criança. Um adolescente na casa de sua babá, né, obrigava, né, forçava o Hernandes a fazer ali o... chupisco nele. Isso é a vida do cara também, né, mano? Tá merda, né? Bom, isso teria começado quando o Hernandes tinha seis anos e continuado ali por vários e vários anos. E a razão de Hernandes nunca ter assumido a sua homossexualidade talvez tenha sido o fato do seu pai não admitir isso, né, já que relatos dizem que o pai dele era muito grosso, muito duro mesmo com o menino, e que inclusive chegava a agredir ele fisicamente direto, direto. Era constante as agressões contra o Hernandes. Mesmo assim, né, ele sempre amou o seu pai e não queria desagradar ele. Bom, o advogado, né, um dos advogados de Hernandes, ele disse assim, abre aspas, claramente era gay, fecha aspas. E descreveu também que isso lhe causava uma dor imensa, porque ele não aceitava. Outra coisa também foi que o cérebro de Hernandes foi pesquisado depois pela Universidade de Boston e ele foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica grave, que é o CTE. O CTE, ele se refere a uma doença neurodegenerativa que é causada por repetidas lesões na cabeça. Isso era bem comum antigamente em boxeador, tá ligado? Em pugilista, porque tomava muito pancadão na cabeça. E acontecia dos caras ir pesquisar, estudar o cérebro dos pugilistas depois, e os caras ter tipo o cérebro de alguém com Alzheimer de 90 anos de idade, tá ligado? O cara novo. Afetado, né? Afetava a cabeça de tanto que ele apanhava. Bom, e os sintomas do CTE incluem mudanças comportamentais, violência, comprometimento na capacidade cognitiva, entre outros problemas. E acreditas que esse dano ao cérebro teria afetado, então, a capacidade de tomada de decisão da cognição e julgamento. Vários ex-jogadores de futebol americano são diagnosticados com essa doença, por causa das pancadas que eles recebem na cabeça, né? Tanto que, devido a essa queixa, né, todos os anos eles tentam melhorar ali a tecnologia implementada no capacete, adicionar novas regras para evitar contatos desnecessários, para não dar esses problemas nos jogadores. A história de Aaron Hernandez foi de um julgamento de uma celebridade para a revelação de várias coisas que ninguém imaginava. Bom, quer que suas ações tenham sido causadas por causa de abuso na infância, por causa da falta de apoio dos pais, por causa de drogas, por causa da doença neurológica que ele tinha, ou por causa de uma combinação de tudo isso junto, a gente nunca vai saber. Mas uma coisa é certa, o seu legado foi manchado para sempre. E o mundo assistiu a ascensão e a queda de uma estrela do esporte. Mas e aí, vocês já conheciam a história de Aaron Hernandez? Já tinha assistido o documentário na Netflix? Tem lá, depois vai lá assistir e me conta o que achou. E qual é o motivo que você acha que o Aaron Hernandez fez o que fez? O que você acha que levou ele a fazer tudo isso? Depois do cara ter assinado ali um contrato de quase 40 milhões de dólares. Bom, muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!